Uma grande dúvida dos pacientes que chegam ao nosso consultório e o medo que eles têm de usar a medicação é devido a um grande mito que existe na nossa sociedade, que o medicamento psiquiátrico ele vicia. Isso, como eu falei, é um mito. O medicamento psiquiátrico ele não vicia e esse medo tem impedido que muita gente não faça um tratamento adequado. Então é bom esclarecer que se esse for o medo que você tem ou medo que você tem também de levar um parente seu, um filho seu para buscar tratamento, é que o medicamento venha a viciar, esse medo você tem que perder, pois o medicamento psiquiátrico ele não causa nenhuma dependência, pelo contrário, ele vai te ajudar a sair do teu problema que está te afligindo bastante.